Beleza, gente? Tranquilidade? Eu vou trazer hoje aqui o rap do Kisami, uma abiju sem cauda, que é um personagem bravo de Naruto, entendeu? Um personagem que eu passei a respeitar nos últimos episódios que ele apareceu, né? Os últimos aparições do Kisami, eu comecei a respeitar, porque eu conheci a história dele. Ví que é um cara, mano, um cara machão, assim, um cara que faz a sua missão com propriedade e não tá nem aí, velho. Só que ele é meio perdido ao mesmo tempo. O que você acha do Kisami, da Akatsuki? Quero que você comente aí embaixo sua opinião, porque eu gosto de ler a opinião de vocês. Tem muitos inscritos muito inteligentes que, às vezes, verem uma profundidade no Naruto, no anime, que eu nem sempre vejo. Então, eu gosto muito disso. Peço que você participe desse canal sempre, então já ativa o sininho e se inscreve, beleza? Isso vai ajudar bastante a você fazer parte do bagulho e receber as notificações de todos os vídeos que eu lançar. Aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais e tem a Twitch, que é onde eu passo lives todos os dias às 19h assistindo animes. No momento, eu estou assistindo o Naruto, mas creio eu que falta poucos episódios pra terminar, hein? Então, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos pra esse react aqui, beleza? Eu tô empolgado pra saber o que vão falar do Kisami. Foi! Nossa, paga de fã e não escuta a gente em outras plataformas digitais? Vai lá, link na descrição. Nossa, olha a água, barulho de água. O final dele foi foda, mano. Tuvarão O oceano tá cheio de tubarão O chakra emanando de um tubarão A samba errada com escama de tubarão Mando preto e pele azul O monstro do mar profundo Eu sou um dos ninjas mais procurados do mundo Há um monstro na água Farejando seu sangue Uma pijo sem cauda Vou chegar que Kisami Nossa, olha a batida Cara é bravo Impossível me enganar Vida, névoa sangrenta Do topo da cadeia alimentar Sempre eu vou guardar Segredo da minha vida Outro dia Não vou parar Eu te me engano Nossa, essa cena aí Essa cena me chocou, mano Matou a mina gata ali Que chamou ele pra jantar, velho Porra, Kisami Aliás, eu falei um negócio ali Quando eu tava fazendo live E eu quero que vocês respondam aí Pra fazer parte do bagulho Se o Kisami leva a mina pra jantar Quem janta quem? Já que o Kisami é um peixe Será que se a mina for carnívoro Quem janta quem? Deixa nos comentários Eita Ele tentou me enganar E eu matei Vida, lamina, afiei Todo dia que encontrei Eu afoguei No meu tiso não Os fracos são carros Forte, comei Quanto preto quando é extinção Faço um banquete Não sobra ninguém Nem o Tchuri Que sobrevive É um tubarão assassino Meu Tchakara é infinito Capturei uma bicho sozinho Uma correção Bicho Sem cauda não Última coisa que virão É a cauda De um tubarão O oceano tá cheio de tubarão O Tchakara é manado de um tubarão A samba errada com escama de tubarão Nossa, essa parte ficou muito boa Mundo Tem que falar da espada Mas é feio, coitado, hein Nossa, mano Vocês lembram? Foi o segundo confronto Do Maito Guy Com o Kisame Aliás, eu me Mano, eu ri muito Quando o Maito Guy Falou assim Mano, você Aliás, você tem que me acompanhar Na Twitch, brother Eu tô todo dia fazendo lives Com vocês lá Às 19 horas Então vai, velho Tá aí na descrição O que eu ia falar É que o Maito Guy Sempre esquece das coisas É igual eu Tá ligado? A memória é meio fraca E depois que ele acabou Com o Kisame Ele falou Nunca vou esquecer Desse ninja Mano, eu ri pra caralho Imagina se não vai, né Imagina se não vai esquecer A Safarge ficou muito brava Mano, tá cheio de tubarão O chakra é manado de um tubarão A samba errada com escama de tubarão Dei darinho Olha esse beat, irmão Que batida é essa, velho? Nossa, velho do céu Maravilhoso esse beat, velho Puta que pariu Mano, na moral, velho Eu curti pra caralho esse rap Mas eu ouvi falar alguma vez Se eu não tô enganado Que teve uma galera que falou mal do rap Cês tão louco, velho Cês não gostaram do rap do Kisame? A não ser que seja outro Porque esse aqui é muito bom, velho Eu curti pra caralho Tanto que eu curti Que o refrão ficou na minha cabeça Eu vou até baixar essa música E jogar aqui na playlist Tá ligado? E vou abrir a live Escutando a música do tubarão Do Kisame Mano, é isso aí Kisame, né, cara? Já é nome de peixe, né? Mas aí, negócio é o seguinte, gente É isso aí Eu vou fazer live hoje Às 19h na Roxinha Também vou assistir filme no Discord Se você quiser fazer parte De tudo isso, tá aí Na descrição Tem todos os links Que você precisa Deixa seu like no vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho E tamo junto Até o próximo vídeo Minha gata quer sair daqui Não sei se ela não vai mijar aqui Para! Para com isso, olha Senão eu vou te dar uma espadada Vou pegar a espada do Kisame Que é uma espada estranha Parece um picolé É estranho, tá ligado? Fora que a espada traiu o Kisame Com o Killer Bean, né, mano? Colocou um chifre no Kisame Um chifre no tubarão É isso aí Deixa eu ver se eu não tô esquecendo de algo Porque eu sempre esqueço de algo Ah, você quer que eu faça algum react De algum rap específico Aqui dos 7 minutos? Que é bombado Porque eu gosto de falar sobre Já que esse canal é de opinião Eu gosto de falar sobre o topo da cena Então não posso trazer qualquer react aqui Porque é desrespeito até com vocês mesmo, né? Mas comenta aí embaixo Algum que você se interessa Que eu assista Que eu troque ideia com vocês Faz isso Comenta aqui embaixo Tamo junto Até o próximo vídeo Aquele abraço Tchau Tchau ninjas mais procurados do YouTube Sem neurose No combate com o estresse Vem comigo Suba o nível Fique mestre Cheguei roubando a cena Não parei Experimentei Mudei o tamanho da fortaleza Maratona é rotina de caminho Me diz aí Tu tá afim de morrer sozinho? Senta bem com a puta Fuma cheira Tanto faz No estilo Scarface Meu pô A pegada é mais sagaz Tchau